Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana e eu sou a Camila. No vídeo de hoje eu vim cortar o cabelo da minha irmã. Vai ficar careca! Então gente, a gente está muito feliz por ter batido a nossa meta de 2 mil inscritos. Muito obrigada! Então gente, agora a nossa meta é bater 3 mil inscritos. Então já vão compartilhando com seus amigos, seus familiares e vamos lá! Já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Gente, olha aqui o cabelo da Camila! Vamos fazer uma peruca aqui, gente! Para não vir a peruca! Então gente, vamos começar! Agora eu vou pentear o cabelo da Camila. Eu não quero ficar careca! Que medo de deixar minha mão! Vai ficar carequinha, gente! Ai, o cabelo está tão grande! Olha gente, o tamanho do cabelo da Camila, gente! Agora eu vou cortar! Ana Paula formada em cortando o cabelo da irmã! Camila, que acidente! Verdade! Eu não sei onde que eu estava com a cabeça, a gente deixa você cortando o cabelo! Pronto, né Camila? Agora eu posso cortar daqui, né? Assim! Aonde? Aqui, pronto! Aonde? Aqui assim! Não! Ah, mas vai ficar bonito assim, ó! Nossa, vai ficar maravilhosa! Nem vai tapar o marco! Assim? Não, mais curto! Oxê! Assim? É, não! Um pouquinho mais! Assim? E tá bom! Tá bom? Ah, mas tem que coisa de um lado, depois do outro, né? Tá, agora eu decordo que coisa assim, ó! Não vai dar muito certo, né? Mas... Ai, que medo! Eu tô na pau, eu corto na minha cabeça! Levanta a sua cabeça, menina! Gente, eu não... Eu queria ir no salão, meu irmão! Periga, deixa eu cortar o meu cabelo! Mas eu não posso entrar, porque eu só tenho 10 anos! Só minha mãe que pode entrar! Vou colocar aqui o... Pronto, agora vamos lá começar! Ah, não! Aqui não! Ah, Camila! A minha imagem vai ficar maravilhosa, de verdade? Vai ficar bonito! Deixa eu cortar o teu aí, então! Não, 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 não! Aqui? Tá bom assim? Tá! Aí? Não, não! Não, não! Não, não! Ah, Camila, assim não vai ter graça! Tá bom assim? Tá, né? Tá, agora tá! Vai! Agora tem que separar o outro, né? Deixa eu vir aqui! Não, não faz aqui! Não faz aqui! Mas, gente, se ficar um aqui e um aqui... Pode deixar que eu vou medir certinho! Não é melhor pegar uma regra, né? Que você quer uma regra! O cabelo da Camila é muito grande e grosso! Pronto, gente! Ah! Ah, tá bom! Pronto, gente! Tá igualzinho, ó! Ai! São vocês que estão vendo, gente! O que foi que... Não! Ai, Camila, tá caindo aqui o rabicó! O que você fez? Caiu aqui o rabicó! Pronto, aqui! Pronto! Então, gente, a gente decidiu de fazer um rabo de cavalo, assim, normal, pra cortar melhor! Porque o meu cabelo é muito grosso e, ao mesmo tempo, liso, daí o rabicó fica caindo! Isso! Acho que tá bom assim, peraí! Zuma, deixa eu ver se fica bom assim! Tá bom assim, Camila? Um pouquinho mais, né? Assim? Acho que tá bom assim! Tá bom! Tá, agora eu vou cortar, gente! Ai, que medo! Ai, que medo de cortar, gente! Ai, Jesus Cristo! Tá, eu tô ouvindo barulho! Eu também dois! É muito armoniante! Que medo, gente! Tá, eu me escuto! Tá bom, curta a mão! Meu Deus! o meu cabelo assim Jesus amado cortei meu Deus gente cabelo que curta gente que curta meu Deus pera ficou bonito só ficou mais corto tava aqui o cabelo dela assim meu Deus olha o tanto de cabelo pera, deixa ver agora pra pentear agora fica melhor pra pentear nossa gente o tanto de cabelo ficou bonito Camila, vira olha o que você fez ficou mais do mesmo depois é olha gente pode ver que eu vou ficar de estrelha espera Camila espera gente vai ficar bonita aqui atrás é espera a cabeça mostra pelo menos ela ficou careca então então Camila o que que você achou do seu cabelo cortado como é que está você cortou demais o cabelo mas eu abri o meu cabelo ficou quase careca o cabelo só botou isso aqui pra ficar careca olha que eu amei gente olha aqui gente mas ficou bonito ficou agora é a hora do meu espelho agora a gente vai mostrar pra ela como é que ficou o cabelo dela ai meu Deus que pequenininho mas ficou bonito pelo menos não vai doer pra pentear é depois a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou o tamanho do cabelo dela a minha irmã cortou muito torto olha aqui ela fez assim ó gente ai gente meu cabelinho foi quase sem cabelo ai pelo menos não fiquei careca vocês acharam que o novo visual dela ficou bonito? eu gostei do novo visual será que eu corto a franja dela? não vamos gente você quer que eu corte sua franja? ai eu to com medo mas eu vou tentar tá bom vamos lá deixa eu ver aqui vira aqui pra frente a minha franja ficou quase do tamanho do meu cabelo agora pera ai pera Camila eu quero saber onde que ta mais essa franja ah no meio né sim mas eu quero saber aqui ó pera ai eu não sei mas olha que a gente ta indo a franja dela gente só isso aqui de franja e o meu cabelo agora ta quase do tamanho da minha franja meu cabelo pera isso aqui é a franja dela? pera ai pera ai eu vou cortar aqui assim ó levanta aqui a cabeça assim ai que medo então agora eu vou cortar gente pera não se mexe não vou cortar errado vai levanta assim gente não faça isso em casa gente você tá corredita de um responsável não faz isso que a cabela tem que cortar errado Camila abre o olho um dois três e que 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 é isso que veio? a cordeira olha paulo que fez com meu cabelo a cordeira olha que ela fez com meu cabelo eu cortei eu cortei o tanto gente eu cortei errado só que a gente ficou bonita olha aqui você não tem esse camila? ela foi ensinar isso gente não faz o cabelo nele ai gente olha aqui ai ainda bem que deu pra arrumar eu vou colocar a minha aqui ai coloca assim ó Camila, não vai adiantar de nada Se colocar assim Ai Eu tô rindo de tudo Ai, ai Gente Meu cabelo Gente, a franja dela tava meio grande Olha aqui, gente A minha franja e o meu cabelo Então, gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já deixa like Se inscreva no nosso canal Esse vídeo merece muitos likes, gente Muitos likes, gente Já vão seguir a gente lá no nosso Instagram Gente Que é a Ana Camila oficial Gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo Beijo da Ana e da Camila, tchau Ai, meu cabelinho